Pode falar? Pode. Então, o filho virou pra mãe e falou assim Mãe, por que todo mundo na nossa família morre de repente? Mãe? Só. Vai, vai, mais uma. Acabou. Vai, eu vou jogar bola. Ai, é igual minha perna dormiu. Vai, eu vou também. Fica de pé, eu vou ficar jogando com a madeira. Tá filmando? Tá. Guarda aí, só levanta. Ai, que negócio do ovo. Trouxa. Droga. A água, sensacional. Menina que não para com a bola. Ah, sobra comigo, é igual. Quero ficar a água. Aff, não vai se negar. A árvore pelo menos rebate. Desce, vai lá. A gente vai ver a tipo entre a árvore. É, boa. Não desce, aqui, ó. É. Anta. Égua. Vai, eu vou pra lá. Ah, não, aqui tá cheio de mosquitos. Tá no meio. Aqui tá cheio de mosquitos, eu vou pro outro lado. Neste momento, vamos ver um jogo super sensacional, super incrível. Um duelo sensacional. Olha a rede. Que natureza. É mágica. A bola atravessou sobre a árvore. A plateia é super incrível. A plateia, olha, é emocionante. Esse jogo sensacional. Não. Alguém se machucou. Alguém se machucou. Alguém se machucou. Alguém se machucou. Olha a plateia. Olha a plateia. Alguém. A plateia é super incrível. As feridas. Ah, do metro é o que eu fiz. Ah, vai. Mas já vou entender. Vamos lá, de novo. E você tá rindo. Por que que ela tá rindo? Do menino. Que caiu? Eu não vi. Ela só tá refletindo. Ai, meu Deus do céu. Coitado. Ai, minha barriga Vamos continuar o jogo Tá filmando ainda? Tá Mas ali tá cheio de mosquito Ah, tá Lá vou eu movimentar Agora o jogo é emocionante Um duelo de titãs Pega lá, ô câmera Tá vamo nós E here we go again Do you think then we will grab Vai Andressa não tem força Fracote não comeu feijão hoje Tá fazendo um frio do caramba aqui Agora neste momento repousa Olha gente, eu vou parar Vamo lá Ó o menino É, agora que eu viu E eu vi o muro Légua Vou socar Nossa Não passou O muro musculoso ali Então légua Vou usar você com pretexto Ó, você sabe né Quando é musculoso É, né Jogo emocionante Porque ela desce Muita não consegue passar Ninguém consegue passar Eu vou finalizar o vídeo, tá E agora estamos chegando O fim desse bate super incrível Cheio de mosquitos Perto do lixo Agora vai Falou